Pessoal, estou chegando aqui com mais dois personagens Dois personagens a pedido de um dos inscritos Chegaram a ver deles Então estou chegando aqui com um bonequinho feito com papel por Sandra Arte com papel Fica até o final do vídeo, você que está assistindo neste momento Para ver esses dois personagens que eu trouxe a pedido de mais um inscrito, tá? Então vamos chegar aqui com o Corvo, né? Está aqui na lista, né? Pediram para mim fazer o Corvo, é o nome, Corvo Não sei se eu estou pronunciando certo Eu sei que está escrito assim, tá? Então vamos lá, né? Vamos deixar de enrolação E vamos ao assunto Aqui o Corvo, mostra os detalhes dele aqui Basei em uma das imagens dele Ele está com o casaquinho lá Acho que é vermelho Esse vermelho é o vermelho claro, tá? Aqui do lado da manga da... Do brusão, do casaco Eu acho que é um casaco É o vermelho mais escuro Foi as cores que eu tinha aqui Aqui, ó Esse aqui é o casaquinho Aqui é a calça Calça fina o corpo Aqui é o sapatinho É um tipo de sapatinho marronzinho Aqui o casaco Vou tirar o casaco para vocês verem Lá na imagem era um casaquinho Eu quis fazer um casaquinho, né? Ele é todo branco Na imagem Dá para ver que eu acho que por dentro ele é todo branco Como vocês estão vendo que eu fiz ele branco Os braços aqui Eu coloquei esse vermelho aqui Para não ficar todo branco, né pessoal? E a calça foi feita no corpo mesmo Eu pintei, né? Pintei a parte das pernas, né? E aqui é... Onde eu faço o corpo, né? Que eu já fiz um vídeo passo a passo Acho que vocês devem imaginar Onde eu faço o corpo Aqui é um papelzinho, né? Então aqui é articulado o corvo Atrás Não tem detalhes que eu não vi Não vi atrás aqui, né? Do corpo Mas eu vou mostrar para vocês aqui Onde é que fica Alguns detalhes, né? Aqui Articulado, ó Articulado, ó A cabeça dele, pessoal Quer dizer Eu fiz Desse Desse tamanho, tá? Ele Eu não sei que tamanho ele é Mas eu Olhei, né? A imagem e vi E fiz assim Não sei se está certo, né? A cabeça Eu acho que poderia ser Maiorzinho um pouquinho, né? Que a cabeça dele é grande De ler troncadinho Pequeno 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 é o ficha Acabei fazendo desse tamanho Aqui mesmo A cabeça Eu não sei se eu fiz certo Mas é parecido, né? O rosto é parecido Só no tamanho Que eu não sei se eu acertei, tá? Pelo tamanho dele, né? Então aqui, ó Os detalhes É aqui, ó É no casaco dele Que tem esse Desenho aqui Eu fiz Fora a parte também E coloquei Pintei, né? Fiz Recortei E coloquei Colei aqui, ó Com a fita do Rex Do jeito que é revestido, né? O boneco O casaquinho dele Sandra Arte Com papel Deixa eu colocar aqui Deixa eu colocar aqui, pessoal Então tá aqui, ó Novamente Articulado O bonequinho Aqui também Cabeça Mexe Os braços Então tá aqui o corvo, né? Espero que tenha gostado Você que me pediu o corvo, né? Então vamos para o segundo, né? O segundo e último de hoje Que eu vim com dois Então vamos para o Deixa eu ver aqui o nome, né? Que é um nome complicadinho de falar Beidebladvalter Tá aqui na lista, né? Eu leio assim Não sei se eu tô pronunciando É certo ou errado, né? Mas quem conhece esse personagem Que eu não conheço Muitos personagens, né? Eu só faço, né? O boneco Que me pede Para mim fazer Então aqui, ó Beidebladvalter É um nomezinho assim Mostrar os detalhes para você Vou mostrar alguns errinhos, né, pessoal? Que é assim mesmo, né? É aqui, ó Uma falhinha aqui vermelha Na hora da pintura, né? Tem coisas aqui que eu pinto com Com lápis Depois eu vou pinto com a tinta, né? Para sair melhor Fica mais escuro Então aqui, ó O Beidebladvalter Pra pronunciar o nome desses personagens Beidebladvalter Pra não mostrar o detalhe dele aqui, ó Do rosto dele Pintei dessas cores mesmo Porque às vezes o personagem Tem umas cores meio estranhas Como sempre, né? Uns azuis que a pessoa às vezes não tem Aí eu pinto das cores que eu tenho Nem que for simulando A cor que ele esteja na imagem, né? Da roupa dele Mas eu gosto de colocar sempre Umas que Que pareça um pouco, né? Acho que vocês entendem Os olhos Como sempre Eu tenho dificuldade de fazer olhos Eu não sei se é na pintura Ou como fazer Aqui, ó Porque na imagem dele, pessoal É marronzinho, né? Aqui E tem umas pintinhas brancas Eu não sei como fazer Essas pintinhas brancas, pessoal Eu não sei Eu apoio muito nisso aí Então, mas tá aqui O detalhe dele, ó Se parece, né? Você vê a imagem Você vai ver Você vai dizer que parece Que a bermudinha dele, ó A bermudinha dele lá É tipo drobada, né? Pra cima Aí eu coloquei uma fita, né? De papel Fiz uma fita E coloquei fora a parte aqui, assim, ó Pra simular Pra mostrar Que é a dobra da Da bermudinha dela Vocês como estão vendo, ó Fiz fora a parte E enrolei aqui E coloquei a fita Aí ficou tipo Uma droba, né? Da bermuda dele Aqui o sapatinho dele E lá eu vejo É assim, ó Mais ou menos assim, né? Mas dá pra ver Que é quase igual, né? Não é tão igual Porque aqui é fininho, né? Mas porque eu desenho No próprio pezinho dele, né? Do boneco, né? Do esqueleto do boneco Eu não faço fora a parte O sapato Então vamos parar agora Esse coleto É um tipo coleto, né? Então vamos tirar o coletinho aqui Que ele se tira Como é que ele fica Que isso aqui é uma camisa, né? A manga da camisa Que os detalhes que tem na camisa dele A camisa de dentro, né? Isso aqui, pessoal É tipo uma luva, né? Aquelas luvas Que colocam os dedos fora Eu ia fazer fora a parte Ia fazer a luvinha Colocar, encaixar Mas eu resolvi fazer assim mesmo Na própria mãozinha dele Eu fiz assim os detalhes Não sei se não tá parecido tanto, né? Com a luva, mas Dá pra simular Isso aqui foi um errinho, né? Depois que eu Vi Atrás normal o cabelo E atrás não tem Muitos detalhes, ó Articulado, ó Ó Articulado Aqui Ombro Cotovelo E mãozinha, né? Também Aqui, ó Cabeça mexe Pronto Então vamos colocar o colete do Do Walter Vou dizer o último nome, né? Blade Blade Esse aqui é complicadinho Um pouco de colocar Ó Aqui, ó O coletinho dele aqui, ó É um coleto, pessoal Eu não sei o que Aqui, ó Então vamos colocar aqui, né? Aqui Os dois personagens de hoje, né? Que foi a pedida O tamanho diferente Eu procuro fazer Dos tamanhos conforme Às vezes eles são Porque no começo Eu tava fazendo Um boneco miniatura, né? Eles menorzinhos Mas agora eu resolvi fazer Conforme Eu baseio assim na imagem E vejo conforme O tamanho dele Mesmo que eu erre Pra cima ou pra baixo Menor, pequeno Mas são assim, tá? Espero que você Desculpa aí Nos erros Então, pessoal Se você tá vendo Esse vídeo Maravilhoso De bonecos Feito por Sandra Art Com papel Se você não é inscrito Então se inscreva No meu canal Deixe aquele like Que se você gostou Deixe também Sua sugestão Para que eu possa Aprender mais Aprender mais com vocês Eu quero ensinar Também, né? E aprender também, né? Então deixa aquele likezinho Aí, pessoal Compartilhe, né? Para todo Para toda a galera Em geral Né? Então E ative também Já ia esquecendo Novamente Não se esqueça De ativar o sininho Para você ver Todos os vídeos Que eu postar, tá? Então é isso aí Por hoje só E vocês Que não Que vocês Que me pediram Não se preocupem Que a lista Tá aqui, pessoal Vou mostrar rapidinho A lista aqui, ó Tá um garranchado Aqui, ó O que eu trouxe hoje Foi esse aqui É o corvo do Corvo do Blaus Né? E o Beide Vlad Valter Pronto Ó o que é muito Ainda tem, pessoal Ó Aí os que vão pedindo Eu vou colocando Aqui, aqui tá um rabisquinho Porque eu errei Mas aqui atrás Tá escrito também, ó Vou mostrar para vocês Para vocês verem Que eu não tô mentindo, pessoal Né? E que vocês esperam Tenham paciência Que vai chegar A ver de vocês, ó Vinte e cinco Ó, vinte e seis Vinte e set Ó Aí o que vão me pedindo Nesses últimos vídeos Meu Eu vou colocando, ó Nas ordens Então Tem isso aqui Tudo ainda, pessoal Para me fazer Porque às vezes Eu venho com um Venho com dois Mais demorado Mas não se preocupa Que todos os pedidos Aqui, ó Os que eu puder Fazer também Eu faço O que eu não puder O personagem Que eu não puder fazer Não tem como fazer Vocês vão me desculpar, tá? Mas eu falo no comentário Então é isso aí Por hoje é só Fique com Deus A todos E até o próximo vídeo Fui!